Então mira, beleza? Acabou de chegar as pistolas aqui da Ferramentas MEP Meu nome é Ricardo, sou do canal RC Pinturas e trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai estar testando algumas pistolas, tá? As pistolas que foram enviadas pela Ferramentas MEP Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Da Ferramentas MEP pra vocês E durante o vídeo, galera, além de eu estar mostrando a pistola Eu vou dar também algumas dicas pra vocês De regulagem de pistola, aplicação de tinta Eu vou estar fazendo aqui, ó, esse tanque aqui, ó E algumas peças aqui pra vocês, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa um like Vamos embora, mais um vídeo aqui pro canal Vamos lá! A Ferramentas MEP nos enviou essa ferramenta aqui, ó Alguns dias atrás, ó A PDR Pro 535, tá? E a PDR Pro 545, beleza? Vou estar dando algumas dicas pra vocês Sugestão também, tá? Isso fica a critério de cada um escolher a pistola que é melhor a usar aí Eu costumo usar dessa forma, tá? Então, espero que possa ajudar isso pra vocês Durante o decorrer do vídeo, beleza? Esse aqui é o modelo que a gente já tinha aqui, ó É a mesma pistola E essa daqui é a mesma pistola E a galera me perguntava muito sobre essa pistola, beleza? Então, eu entrei em contato aqui, ó Com a Ferramentas MEP Eles acabaram... Acabaram de me enviar esse modelo de pistola Já fiz uns testes, já pintei algumas peças Vou dar alguma... Deixar algumas dicas pra vocês De aplicação de tinta, tá? A gente vai pintar esse tanque, ó De uma CBR, tá? CBR 600 Alguns locais pegou... A gente fez um lixamento na 600, ó A gente vai recuperar o adesivo Apareceu alguns locais onde ficou no ferro Apliquei um preto vinírico E agora a gente já vai começar na camada de tinta, beleza? Pra gente fazer a pintura, galera Eu faço assim, tá? Se você não tiver duas pistolas No caso, vocês podem comprar apenas uma Como esse modelo, tá? A gente pode usar ela tinta e verniz E essa também tinta e verniz, tá? Esse daqui é a Pro 545, beleza? O tamanho do bico dessa pistola, galera O bico dela é 1.0 Tá certo? 1.0 O copo é 125ml A entrada é 1.4 Já vem com esse engate rápido aqui 1.4 também, tá? Essa daqui, galera, ó É a que eu mais uso aqui na oficina, tá? Inclusive aqui a nossa tá bem surrada aqui, ó Tá vendo? É a 535 Pro 535, beleza? A única diferença que eu vi nas duas, galera É que esse acabamento eu acho bem melhor Da Pro 535 Esse daqui, ó Ele costuma sair, ó É tanto que ele já saiu daqui da minha Tá? Vocês viram algumas fissuras aqui, ó Já saiu um pouco, beleza? É a Pro 535 O bico dela é 0.8 Eu gosto muito de usar o verniz nela, tá? Tanto a verniz como a tinta Eu achei um pouco maior o leque dela Em comparação a essa pistola, tá? Mas essa aqui, ó Ela joga mais material É muito mais rápido você ir pintar com essa Do que com essa, tá? Ela aqui tem um leque menor Mas a transferência dela é bem maior do que essa, tá? Então se você vai pintar algumas tintas metálicas Eu aconselho que você use essa daqui, tá? O verniz também é muito top Porque é uma das duas Vai ser uma ótima opção pra vocês Então Se vocês vão comprar só uma Então vocês podem comprar esse modelo e usar pra tinta e verniz Agora se vocês vão comprar duas Vocês deixam um modelo dessa pra tinta, tá? Porque a tinta demora um pouquinho mais pra gente encorpar Tem que dar muito mais demanda Principalmente nas cores mais escuras, pretas Ou até mesmo no vermelho, tá? Demora muito E essa daqui vocês usam só pra verniz, beleza? Neste tanque, galera Eu vou estar utilizando essa daqui pra aplicar a tinta Vou aplicar a tinta nas peças, tá? Beleza? Vou usar aqui, ó Na agulha eu vou usar duas voltas E aqui no leque eu vou usar de acordo com a peça, tá? Talvez uma volta ou meia volta, beleza? E o aqui, galera Eu vou usar trinta libras Lembrando do ar Eu esqueci um detalhe aqui com você Essa pistola ela vai consumir entre 25 a 35 libras E essa também, tá? 25 a 35 libras O consumo máximo dela é 8 PCM Tanto uma como a outra Para consumir 8 PCM Você tem que usar ela no máximo Pra fazer uma pintura como essa daqui Que a gente vai fazer Se eu for aplicar com muito ar Com muita pressão Mais ar do que tinta saindo da pistola Com certeza vai ficar uma pintura áspera E também muito seca Então vai dar muito mais trabalho Pra eu aplicar um verniz, tá? Vai ficar muito áspera De acordo que eu for aplicando aqui a tinta Eu vou dar umas dicas pra você De regulagem também E como aplicar a tinta, beleza? Então acompanha Espero ajudar nesse vídeo pra vocês Galera que pede muito essas dicas Vamos embora, né? Ó pessoal Eu coloquei duas voltas aqui na agulha Meia volta aqui no leque, tá? E eu coloquei, ó O leque todo aberto aqui Deixei 28 libras lá no nosso manâmetro Beleza? Então vamos lá E aí rapaziada Continuando aqui o vídeo, ó Eu vou deixar essa dica pra vocês, ó Eu deixei Deixei uma volta aqui no leque Duas aqui no frio de tinta Vou aplicar, ó Semiúmido agora Eu tava aplicando Vou aplicar um pouquinho mais molhado Passaram mais lento Deixei pouco a mesmo Saindo a mesma pressão Trinta libras Olha A aplicaçãozinha como é que fica Dessa forma aqui Não vai ficar Nem áspera E nem ficar muito É casca de laranja, entendeu? Como você deixa a casca de laranja Aí você vai aplicar tinta Aí você aplica o verniz Fica a casca de laranja também Então Isso vai ajudar, ó Daqui a pouco ele vai Evaporar mais o solvente E vou mostrar pra vocês Como é que fica bem liso, tá? Vai secando aqui E as peças eu já apliquei, ó Como é que elas ficam Entendeu? Não precisa carregar muito Então é isso aí Agora vamos pro verniz, beleza? Só pra ver o térmico, galera Aqui, ó Dá a aquecida Entendeu? Vai ajudar aqui Quando a gente for remover a fita Agora é só remover a fita Vou tirar aqui Depois eu vou Descolando aqui a fita Esqueci o dimensional Primeiro você se passa O estilete, ó Entendeu? Toda a borda aqui Eu já fiz até aqui Depois você usa e usa Só pra do térmico, tá? Isso vai ajudar vocês Beleza? O laminazinho que a gente tá usando Ó, galera Como é que ficou o acabamento aí, ó Sabe o borde Tá vendo? Trabalho perfeito, ó Agora é só aplicar o verniz Beleza? Vamos lá Agora começar a aplicar o verniz, ó Coloquei a mesma redolagem, tá? Uma volta no leque E duas aqui no fluido Mesma pressão Vamos lá Vou aplicar um pouco distante Mais um semi-úmido, ó Isso aqui vai ajudar, tá? Na próxima tomada Vou ficar aqui tão carregado Olha só Maniz ele se alacha, galera Então você tem que esperar Esse intervalo Do mesmo E da mesma forma Vou colocar num tripé aqui Pra vocês verem A aplicação Inclusive, pessoal Se vocês quiserem Que eu traga aqui pro canal Alguma dica De algum modelo de pistola Deixa aqui na descrição, tá? Ah, Ricardo Criam esse modelo aqui de pistola Beleza? Ou de qualquer ferramenta Que a gente tem aqui na oficina Beleza? Tranquilo? Então é nóis Acompanha aí o vídeo Galera, olha só como é que tá ficando Tá se alastrando o verniz Você vai esperar um pouco agora Daqui a pouco eu vou na segunda demão Aqui ficou um pouco pulverizado Não tem problema A segunda demão vai cober de boa Vou esperar aqui um intervalo de 5 minutos Eu já abriu na segunda demão Eu já abriu na segunda demão Beleza? Agora na segunda demão, galera Eu vou dar uma carregada um pouco mais E abrir mais um pouco o leque É isso que eu tô usando É o Classic da Sikens Beleza? Eu catalisei 30% Do verniz, tá? Com tina E eu trago a dica que eu dou pra vocês, galera É que essa pistola Pra pinturas pequenas é boa Porque vai gastar menos material, tá? Isso aí vai de acordo com a peça Que você vai pintar, beleza? Aqui eu catalisei 300ml Pra pintar todas essas peças E gastei aqui em média 50ml Pra fazer a primeira aplicação aqui Essa aqui eu acabei de aplicar Tá certo? E tem aqui na pistola Tá cheia a pistola E tem isso aqui, ó 100ml Daqui a pouco a gente vai aplicar a segunda E finaliza na terceira Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai aplicar a segunda Olha só, rapaziada A pistola que eu tô usando aí O que é que ela faz? Show de bola, galera Segunda demão, ó Olha só É aí Top não, galera? Faz Esse vídeo aqui, galera Deu trabalho fazer, tá? Eu parei a oficina Pra fazer esse vídeo pra vocês Então não esquece aí Deixa o like Se inscreve Agradecer aí também A ferramentas MEP, né? Que tem enviado essa pistola Daqui a pouco, galera Eu vou aplicar a terceira Daqui a pouco a última demão Beleza? Se eu esperar o intervalo aqui De cinco minutos Eu já volto E aí, rapaziada Vamos aplicar a última demão de verniz Ó Copo cheio Sem ml, tá? Última aplicação geral Vou aplicar a última demão de verniz Vou aplicar a última demão de verniz Vou aplicar a segunda demão de verniz Vou aplicar a segunda demão de verniz Eu vou aplicar a última demão de verniz Ó Vamos lá. Olha só, rapazada, como é que ficou. Show de bola. Caiu alguns ciscos, ó. Mas o polimento vai ser localizado aqui, aqui, ó. Olha só, galera. Localizado o polimento. Essa 100% espelhada. Olha o tanque, rapaziada, como é que ficou. Show de bola. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece aí, não esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha, comentar o que você achou do vídeo. Ou também falar aqui embaixo, né? Qual a pistola que você queria que eu trouxesse aqui, fazesse um review dela, beleza? Olha, rapaziada, eu acabei esquecendo, galera, ó. Vou deixar um detalhe aqui pra vocês, ó. Eu acabei esquecendo, ó. Eu comecei a aplicar a tinta com essa pistola, finalizei no verniz, beleza? No caso, galera, eu ia ter feito com a outra que eu tinha falado pra vocês, ó. A Pro 535, tranquilo? Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar um vídeo aqui embaixo, tá? Uns stories que eu fiz lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui também. E um vídeo lá do Instagram, beleza? Eu aplicando a tinta poliéster e o verniz tudo nessa pistola. EDR Pro 535, beleza? Eu acabei esquecendo. Lavei a pistola, fiz tudo, mas a correria é tão grande, galera, que eu acabei esquecendo. Tranquilo? Então, fiz um vídeo com essa pistola, deixei lá no story do Instagram. Mas pra quem não acompanha o story do Instagram, eu vou deixar aqui o vídeo lá do story, beleza? E se você não me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, vou deixar aí embaixo na descrição, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis!